Bom, a aula de hoje, ela está dividida em três partes, que são os últimos três conteúdos do livro. A gente vai ver hoje o sistema nervoso, os órgãos do sentido e o sistema endócrino. Bom, o sistema nervoso, primeiro a gente vai ver, nessa aula, a gente vai ver os sistemas reguladores do nosso corpo. Tanto o sistema nervoso quanto o sistema glandular, que é o sistema endócrino, eles controlam e regulam os demais sistemas do nosso corpo. Então, são eles que vão estar aí coordenando o funcionamento da nossa fisiologia. Bom, o sistema nervoso, ele tem três funções. Ele tem função sensorial, que é a percepção do ambiente. Então, é como a gente consegue receber os estímulos do ambiente. Então, as imagens, os sons, né? Tem a função integrativa, que é interpretar esses estímulos que a gente recebe, tá? E também faz parte da memória e da elaboração das respostas. A gente interpreta esses estímulos e formula as respostas. A função motora é sobre a execução e o controle dos movimentos. Então, aí vai estar relacionado aos músculos do nosso corpo. Bom, o sistema nervoso, ele é composto pelas unidades básicas, que são as células nervosas, né? Então, a gente tem neurônios no sistema nervoso. São as principais células desse sistema. O neurônio, ele tem mais ou menos esse formato. Tem alguns com as formas diferentes, mas ele tem sempre esse mesmo esquema, né? Uma parte anterior, que é chamada de corpo celular, onde tem um núcleo da célula. Os dendritos, que são umas ramificações, onde são os terminais de recepção, é por onde chega a informação. A partir do corpo celular tem um filamento, chamado de axônio. Nesse filamento, tem uma capa, né? Chamada de bainha de mielina ou extrato mielínico, que ajuda a aumentar a velocidade do impulso nervoso, tá? Isso daí vai acelerar a velocidade do pensamento. E no final do axônio, a gente tem as ramificações, né? Ou o terminal do axônio, que são por onde são passadas, transmitidas as informações para a próxima célula. E o sentido da propagação do impulso nervoso é sempre nesse sentido. Entra nos dendritos, passando pelo corpo celular e sai pelo axônio. Bom, aqui tem um esquema maior mostrando como ocorre a passagem da informação de uma célula para a outra. Então, aqui, essa ampliação aqui seria o encontro das duas células, né? O finalzinho aqui, ó, quando um neurônio se liga no outro, ele se liga pelo axônio no dendrito do próximo neurônio. Então, é essa ligação entre os dois neurônios ou entre o neurônio e uma célula muscular, tá? Sempre entre o neurônio e a próxima célula para onde ele vai passar essa informação. Então, a gente tem aqui a chamada de célula pré-sináptica, que é a que vem antes da sinapse, né? A que vem passando o impulso nervoso. E depois a gente tem a célula pós-sináptica, que é depois da sinapse. Sinapse é esse encontro entre as duas células, tá? Que não existe exatamente um encontro, não existe uma ligação. A sinapse é uma fenda, né? A chamada de fenda sináptica, onde não tem o toque, não tem a ligação entre as duas células. Mas as informações passam de uma para a outra por esse espaço. As informações são trazidas por aqui, representadas por essas bolinhas vermelhas, que são os neurotransmissores, tá? Os neurotransmissores são substâncias que vão estar transmitindo o impulso nervoso, que vão estar carregando as informações. Eles vêm nessas vesículas que se abrem, né? E liberam essa informação que são recebidas pelos receptores da outra célula. E é assim que o impulso nervoso, a informação nervosa é passada de uma célula para a outra. Então a gente tem a sinapse, que é essa região entre os dois neurônios, ou entre um neurônio e uma outra célula, para onde passam os neurotransmissores. E neurotransmissor é a substância que leva a mensagem até o próximo neurônio ou a próxima célula. Aqui a gente tem uma animação mostrando como funciona. Vem a informação, né? No neurônio pré-sináptico. Essa informação é passada pelos neurônios, desculpa, pelos neurotransmissores, que são liberados e recebidos pelo neurônio pós-sináptico. Bom, a gente tem três tipos de neurônios, né? Mais relacionado com aquelas três funções que a gente viu do sistema nervoso. A gente tem os neurônios sensitivos, que são os que recebem a informação dos estímulos externos, né? E passa essas informações para o sistema nervoso central, para os órgãos do sistema nervoso. A gente tem os neurônios motores, que trazem essa informação do sistema nervoso central para os músculos e para as glândulas, né? Que são os neurônios de resposta, que vão estar relacionados com os movimentos. E tem os neurônios mistos, que realizam os dois tipos de conexão. Eles fazem a interação entre esses dois tipos de neurônios. Eles também são responsáveis pelos atos reflexos, que a gente vai ver um pouquinho depois. Bom, o sistema nervoso humano, ele, como a maioria dos animais, né? Ele tem uma cefalização, ou seja, uma concentração de células nervosas na região da cabeça. Portanto, a maior parte do nosso sistema nervoso, né? Tá na nossa cabeça, que é o nosso encéfalo. E o sistema nervoso, ele tá dividido em duas partes. O sistema nervoso central, que é representado pelo encéfalo, que é toda a parte do sistema nervoso que tá dentro da nossa cabeça, dentro da caixa craniana. E a medula espinhal, que é a parte do sistema nervoso central, que tá nas nossas costas, né? Dentro das nossas vértebras. E o sistema nervoso periférico, ele é composto pelos nervos, tanto nervos cranianos, nervos que saem da cabeça, como nervos espinhais, que saem da medula espinhal, como pelos gânglios nervosos, né? Que ficam em algumas áreas do corpo. Bom, o nosso sistema nervoso central, como eu falei, é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. E eles são protegidos, como eles são muito importantes, eles têm uma proteção óssea. Então, eles são protegidos pela caixa craniana, tá? Pela caixa craniana ou pelo crânio. E a medula espinhal é protegida pela coluna vertebral. O sistema nervoso central, ele faz a recepção, a análise e a integração das informações que são recebidas, né? E depois disso, ele seleciona, ele faz essa... Ele processa essa informação e depois envia as respostas de volta. Além da caixa craniana e da coluna vertebral, dessa parte óssea, o sistema nervoso central é protegido pelas três meninges, né? A gente tem aqui um esquema do corte do topo da cabeça, né? Mostrando aqui, embaixo do couro cabeludo, a gente tem o crânio, que é essa placa óssea. E a gente tem três camadas de meninges, ou seja, são três camadas, três membranas que protegem o nosso cérebro e também a medula. Então, a gente tem a duramater, a aracnoidea e a piamater. São três membranas que vão estar protegendo, servem como isolamento, né? E entre elas fica um líquido que vai proteger o cérebro contra infecções e também contra impactos, né? E é nesse local que se houver alguma infecção bacteriana, que vai provocar a meningite, tá bom? Bom, então vamos ver as partes do sistema nervoso central. O encéfalo, ele é dividido em cérebro, né? Que é a maior parte do encéfalo. O cerebelo, que é essa parte posterior, a parte que fica na nuca, mais próxima à nuca, que o cerebelo vai ser responsável pelo controle do equilíbrio corporal e também pelo tônus muscular. A gente tem aqui essa parte que faz a ligação do encéfalo com a medula espinhal, chama de tronco encefálico, né? E ele é dividido em duas partes. A ponte, que é essa parte superior, que liga o cérebro ao cerebelo e ao bubo, né? Que é essa parte aqui. E a medula oblonga, que é o centro cardiorrespiratório do nosso cérebro. Bom, o cérebro, ele apresenta duas partes. O córtex cerebral, que são essas partes mais enroladinhas. Normalmente é uma parte mais escura, mais rosa, né? E a substância branca, que são esses feixes, né? Que são as partes normalmente mais esbranquiçadas mesmo. O córtex cerebral, ele basicamente é composto pelo corpo celular dos axônios. Desculpa, dos neurônios. E a substância branca, que são esses feixes, são compostas pelos axônios. Tem alguns axônios que chegam até a um metro. Então, ele aí vai pegar um nervo inteiro, desde o cérebro até lá o tecido onde ele vai chegar. Então, a célula é gigante, né? Mesmo que a gente não consiga ver, ela é super comprida. Bom, e a gente tem a medula espinhal, né? Que faz parte aí do sistema nervoso central, né? Onde vão sair os nervos espinhais. Então, a medula espinhal vai ter a mesma coisa. Ela tem a substância cinzenta na parte do meio e a substância branca na parte externa, tá? Onde saem os nervos. O sistema nervoso periférico, que é composto pelos nervos e pelos gânglios, ele também é dividido em duas partes. Ele tem o sistema nervoso somático, que ele é responsável pelas ações voluntárias. Ou seja, quando nós escolhemos, né? Fazer aquela ação, como se mexer, falar, né? E a gente tem o sistema nervoso autônomo, tá? O autônomo, ele é responsável pelas ações involuntárias. São as ações que a gente não tem domínio. Como, por exemplo, os batimentos cardíacos, os movimentos peristálticos, né? Do tubo digestório. Também esses movimentos respiratórios, quando a gente nem pensa que tá respirando, tá? Então, há várias ações involuntárias que o sistema nervoso autônomo, ele vai estar responsável. E o sistema nervoso autônomo, ele é subdividido ainda. Ele tem o sistema parasimpático e o sistema simpático. Esses dois sistemas, eles têm ações antagônicas. Eles têm ações involuntárias e contrárias, né? São antagônicas. Por quê? Quando o sistema nervoso simpático, por exemplo, ele contrai a pupila, né? Diminui a pupila, porque tá com muita luminosidade, quando tem uma área mais escura, o sistema simpático, ele faz a pupila dilatar. Então, um sempre vai tá desfazendo o que o outro fez, tá? Eles vão ter ações contrárias. Quando um estimula a salivação, o outro inibe a salivação. Um aumenta o ritmo cardíaco, o outro diminui o ritmo cardíaco. Então, a gente vai ter aí o equilíbrio entre os dois sistemas. Aí eu coloquei aqui um exemplo só pra gente conseguir ver, né? Quando a pupila dilata e quando a pupila retrai. A gente nem repara nisso, a gente nem sente, na verdade. Mas o sistema nervoso autônomo, ele faz isso sozinho, né? Sem a gente precisar tá medindo aí o tamanho da nossa pupila que a gente precisa pra cada luminosidade. Bom, e existe o ato reflexo, né? Que é referente ao nosso sistema autônomo também. Tem a ver com nossos nervos. Então, o ato reflexo é uma ação involuntária quando existe a percepção e a resposta de um estímulo muito rápido, né? Como, por exemplo, aqui o exemplo aqui, acho que é um beliscão, né? A pessoa toma um beliscão ali no joelho e não está em tomar um beliscão no joelho, né? Mas acho que ele estava tentando mostrar aquele martelinho, né? Deveria ser aquele teste de estímulo, né? Antes mesmo de você perceber aquele estímulo, a sua perna já dá a resposta. ou quando você pisa em algo que fura o seu pé, né? Num perego, alguma coisa assim. Antes mesmo de você saber o que está acontecendo, o seu corpo já dá a resposta pra te defender daquilo ali. Isso, por que que acontece isso? Porque os nervos sensitivos, né? Eles recebem esse estímulo. Ao invés dele passar pro cérebro, ele passa pra medula e a própria medula já vai perceber que aquilo ali é uma coisa urgente e já vai mandar a resposta antes mesmo de mandar essa informação pro cérebro. Então, ela já manda uma resposta por os nervos motores, né? Que estão lá nos músculos. e esse músculo contrai pra se defender daquela agressão. Então, isso é o ato reflexo, tá? Quando tem o estímulo, aqui no caso, o estímulo externo é o martelinho, o sinal vai pra medula e o nervo motor dá a resposta automaticamente. Isso é o ato ou também, às vezes, chamado de arco reflexo. Bom, a gente agora vai falar sobre os órgãos sensoriais, né? Ligando ao uso do nosso sistema nervoso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos sentidos, os nossos estímulos externos, como a gente recebe esses estímulos externos, né? Lembrando que eu falei que o nosso sistema nervoso ele tem um processo de cefalização. Ou seja, a maior parte do nosso sistema nervoso ele tá localizado na nossa cabeça, né? E, consequentemente, a maior parte dos nossos sentidos, na verdade, todos os nossos sentidos estão presentes na nossa cabeça, né? Então, a visão, o olfato, a audição, a gustação e também o tato tá presente na nossa cabeça. O tato também tá presente no restante do nosso corpo, né? Mas todos os sentidos estão na cabeça. Então, isso daí confirma mais o nosso processo de cefalização, que é a concentração do sistema nervoso e sensorial na cabeça. e a gente tem estímulos diferentes para estímulos diferentes a gente tem receptores diferentes. Então, se o estímulo é de luz, né? A gente tem os fotorreceptores. Então, os nossos olhos têm fotorreceptores que recebem, né? O estímulo de luz e imagem e cor. Existe o estímulo de pressão e das ondas sonoras que são recebidos pelos mecanorreceptores que, por exemplo, estão na nossa pele, né? Que a gente recebe o mecanorreceptor vai estar sentindo a pressão, né? O toque e também os mecanorreceptores vão estar sentindo as ondas sonoras nos nossos ouvidos. Existem os termorreceptores que recebem a informação de temperatura, na verdade, de calor. Então, eles estão presentes na nossa pele. E tem os quimio-receptores que são os receptores de substâncias químicas, né? De estímulos químicos que estão presentes na nossa língua e no nosso nariz. E a gente vai falar um pouco de cada sentido. A visão, por exemplo, o órgão do nosso sentido da visão são os olhos, né? A gente tem aqui a parte externa do olho mostrando a esclerótica ou também chamada de escleroide, tá? Acho que no livro de vocês está escrito escleroide que é essa parte branca do olho, né? Vocês verem na parte de baixo também ela está representada aqui por essa linha mais gordinha, né? Branca aqui, cinza que é a parte externa do olho. É a parte mais resistente do olho que vai proteger e dar esse formato ao olho. A gente tem a parte colorida que é a íris, né? E a pupila que é a abertura da íris. A gente olhando numa visão mais interna a gente consegue ver a córnea que é essa parte frontal, né? Da esclerótica. A córnea vai ser uma parte transparente da esclerótica onde vai permitir a passagem de luz. Depois a gente vai ter a pupila que é essa abertura da íris, né? A íris vai estar ligada aí a músculos, né? Para ajudar a abrir e fechar a pupila. A pupila vai abrir e fechar por causa da intensidade de iluminação do lugar. Se tiver muita luz ela não precisa estar totalmente aberta senão vai receber muita luz e o estímulo é muito forte e a gente não consegue enxergar direito. Então ela diminui o tamanho para entrar só o suficiente de luz que é necessário para a gente enxergar. E se tiver muito escuro a íris vai aumentar o tamanho da pupila fazendo com que entre mais luz a gente consiga enxergar melhor. Entre a córnea e a pupila que é a íris tem esse espaço que é composto de humor aquoso, tá? Tem um líquido que ajuda a fazer a penetração dessa estímulo luminoso. Atrás da pupila a gente tem o cristalino que é a lente que faz dar o foco do nosso olho. O cristalino também está relacionado a alguns músculos que isso que faz ajustar se a gente está olhando de perto ou de longe. Ele ajusta o ângulo que está essa lente natural da gente para a gente conseguir enxergar ou de perto ou de longe. E é o cristalino que pode ter algum problema algum problema de ângulo e também no formato dele de acordo com o crescimento ele vai mudando o formato ou o crescimento da pessoa vai mudando o formato e é o cristalino que dá problema quando a gente precisa usar óculos. Então a lente externa do óculos ou da lente mesmo de contato vai ajustar o grau do cristalino para a gente conseguir ter uma imagem mais nítida. depois do cristalino a gente tem o corpo dentro do olho preenchido por humor vítreo que é um líquido também que ajuda na passagem da luz até a retina que a retina é onde vão estar presentes as células que são fotorreceptoras. As células fotorreceptoras do nosso olho são chamadas tem dois tipos são os cones e os bastonetes os dois recebem o estímulo de luz mas só o tipo cone que recebe que consegue diferenciar as cores ele tem a recepção de ondas diferentes de cores então ele consegue perceber as cores é nesses cones que tem algum problema quando a pessoa é daltônica por exemplo são três tipos de cones os cones que enxergam a cor vermelha verde e azul do tipo RGB igual em computador então se alguma desses tipos de cone uma dessas cores tiver com algum problema a pessoa pode ficar daltônica ficar não a pessoa já nasce daltônica e por último a gente tem a coroide ou também chamada de corioide que é essa parte aqui avermelhada na figura que é irrigada de vasos sanguíneos que vai dar nutrição para o tecido e o ocular e todo o estímulo visual que é recebido pelos cones e bastonetes são passados pelo nervo óptico para o cérebro e o olho também está ligado a músculos que vão ajustar o foco do nosso olho a gente conseguir enxergar para vários lados bom o olfato já é um pouquinho menos complexo dentro da cavidade nasal a gente tem os quimiorreceptores que vão perceber que vão se aderir às moléculas de cheiro de odor e vão levar pelos nervos olfatórios ou olfativos esse estímulo até o cérebro na audição a gente já tem mecanorreceptores tanto na membrana atimpática quanto na parte toda a parte da orelha média interna vai ser trabalhada por mecanorreceptores a orelha externa ela vai servir para amplificar o som a orelha da gente tem essas voltinhas e essas dobras para ajudar a receber o som que é em ondas sonoras então elas refletem dentro dessas voltinhas para dar uma acústica e direcionar esse som para dentro do canal da orelha então para dentro do canal timpânico essas ondas sonoras refletidas aqui para dentro elas fazem a membrana timpânica vibrar e vibrando o tímpano ele faz vibrar também os três principais órgãos ossos do ouvido que é o matelo a bigorna e o estribo são os menores ossos do nosso corpo na verdade o estribo é o menorzinho e a vibração deles faz o líquido que tem dentro desses canais semicirculares e da cóclea também vibrar e fazer o estímulo sonoro chegar até o nervo auditivo que vai levar esse estímulo ao cérebro é nesses canais semicirculares e na cóclea que tem esse líquido que regula também o nosso equilíbrio então quando a gente gira várias vezes e ficar tonto porque quando a gente gira esse líquido aqui ele fica girando também quando a gente para de girar o líquido ainda demora um tempinho para estabilizar por isso que a gente fica meio tonto a gustação é o paladar vai estar presente aí nas papilas gustativas ou botões gustativos da língua só a língua possui papilas gustativas o restante da boca as gengivas o céu da boca não tem esse poder de sentir o gosto do alimento e as papilas elas têm várias formas diferentes e funções diferentes por exemplo a gente tem as papilas circuvaladas as folheadas e as fungiformes as fungiformes são aquelas que parecem umas bolinhas na frente da língua às vezes até às vezes alguma fica inflamada fica uma bolinha as folheadas são as que tem na maior parte praticamente na língua toda que parecem uns pelinhos e as circuvaladas são aquelas de trás da língua se você abrir bastante a boca você consegue ver umas bem maiores no fundo da língua tá bom essas papilas elas têm diversas terminações nervosas que recebem o estímulo químico do alimento né então o alimento se dissolve junto com a saliva o que vai ajudar aí a melhorar a detecção do estímulo né da quimio receptor do gosto do alimento o sabor também está relacionado ao cheiro então ao mesmo tempo que a gente come esses quimio receptores do olfato eles também são ativados né e a gente consegue sentir o sabor então o sabor não é só o paladar o sabor é relacionado com o paladar e o olfato mesmo que a gente não sinta conscientemente esteja sentindo o cheiro da comida né dentro da nossa boca a gente consegue as partículas o sistema olfativo ele consegue captar as partículas de cheiro e participar desse ato aí do sabor e como as papilas são distribuídas diferentemente na língua a gente também sente gostos diferentes nas partes da língua né então essas papilas que parecem uma bolinha elas normalmente sentem o gosto mais doce elas estão concentradas mais na parte da frente da língua então normalmente na ponta da língua a gente sente mais o gosto doce nas laterais mais o gosto azedo na ponta né mais distribuído para as laterais o sabor salgado no fundo naquelas papilas maiores né mais discoides lá do fundo a gente sente o sabor amargo e em toda língua naquelas papilas que parecem uns pelinhos o sabor umami que é como se fosse o sabor da água né o sabor da água ou da carne do peixe né sem tempero que é um sabor mais simples tá e por último a gente tem o tato o tato que é relacionada às terminações nervosas que a gente tem na pele então a gente tem diversas terminações nervosas vários corpúsculos né que auxiliam aí a a gente ter percepção tanto de temperatura quanto da pressão né que é o toque que a gente vai tá recebendo nessas terminações nervosas e são levadas pro cérebro pelos nervos e essa é a parte final da nossa matéria que fala sobre o sistema endócrino então primeiramente eu queria diferenciar né os tipos de glândulas pra poder a gente saber com o que a gente vai tá trabalhando no sistema endócrino então glândulas elas são aglomeradas de células né são formadas por tecido epitelial que produzem algum tipo de substância tá então a gente tem as glândulas exócrinas que elas liberam secreções pra fora do corpo ou pra alguma cavidade por exemplo as glândulas salivais que produzem saliva é pra cavidade oral né então como não é pra dentro do corpo pra dentro da corrente sanguínea elas são glândulas exócrinas a gente tem as glândulas endócrinas que produzem hormônios e liberam ele dentro da corrente sanguínea liberam diretamente na corrente sanguínea e as glândulas mistas que tem duas porções uma porção exócrina e uma porção endócrina então a gente vai trabalhar no sistema endócrino com as glândulas endócrinas tá que são as que produzem hormônios e também com algumas glândulas mistas né mais na sua porção endócrina bom as glândulas endócrinas né como a gente disse libera hormônios na corrente sanguínea hormônios são substâncias químicas que vão levar informações das glândulas até a outra parte do corpo normalmente chamado de órgãos-alvo aqui a gente tem um resumo das principais glândulas endócrinas né e mistas com função endócrina também do corpo humano então a gente tem aqui no cérebro a gente tem a glândula pituitária a gente vai estar chamando ela de hipófise né mas tanto faz um nome ou outro na parte do pescoço né próximo a traqueia a gente tem as glândulas tireoides e paratireoides sobre os rins a gente tem as glândulas supra-renais na parte abdominal temos o pâncreas os homens tem os testículos e as mulheres os ovários tá então a gente vai ver cada uma dessas glândulas e suas funções a gente tem a hipófise como a gente viu bem no meio do cérebro ela é uma glândula bem pequenininha mas é do tamanho de uma ervilha que é dividida em duas partes uma parte anterior e uma parte posterior essa parte anterior é chamada de adeno hipófise e a parte de trás neuro hipófise essas partes produzem secretam né hormônios diferentes essa glândula ela regula outras glândulas então ela produz hormônios tróficos hormônios tróficos significam que eles regulam outras glândulas que esse hormônio atua em outra glândula então por exemplo a hipófise produz o hormônio somatotrófico que é o hormônio do crescimento o hormônio tireotrófico que é o hormônio que regula a ação da tireoide o hormônio adrenocortocortocotrófico que regula as adrenais as supra-renais as glândulas supra-renais também chamadas de adrenais E o hormônio antidiurético, que vai regular a quantidade de urina O hormônio da ocitocina também, que é o hormônio da produção de leite Então vai estar atuando nas glândulas mamárias Bom, nós temos a próxima região do pescoço, ao redor da traqueia Na parte anterior da traqueia, a gente tem a tireoide Então a tireoide, ela vai estar fazendo uma função importante Que é a regulação do metabolismo do nosso corpo Ela produz basicamente três hormônios O hormônio T3 e T4 Que eles vão regular a pressão sanguínea, o ritmo cardíaco, algumas funções sexuais Esses dois hormônios, eles são bem importantes na regulação do nosso metabolismo E eles, na sua composição, eles contêm iodo O iodo, ele é um pouco difícil de ser encontrado em alguns alimentos Tem uma taxa baixa de iodo nos alimentos Mas tem principalmente em frutos do mar Então como muitas pessoas, como é um tipo de alimento mais difícil De ser consumido O governo indicou que todo o sal, que contém iodo Então por isso que quando a gente compra aquele sal de cozinha Vem escrito sal iodado Porque é um sal que contém iodo Por quê? Porque a falta desse iodo na nossa alimentação Ele vai gerar uma doença chamada bócio Que é uma inflamação no tireoide E o desenvolvimento do bócio É quando começa a aparecer esse inchaço no pescoço Por causa da inflamação A má forma, o mal funcionamento da glândula do tireoide Além disso, a tireoide pode ter algumas desregulações E ela produzir muito ou pouco dos hormônios T3 e T4 Quando a tireoide está produzindo pouco Tem uma deficiência na produção dos hormônios T3 e T4 É chamado de hipotiroidismo É quando tem pouco dos hormônios O hipotiroidismo vai dar um metabolismo mais lento para a pessoa Às vezes a pessoa tem tendência a ganhar peso E tem alguns problemas de metabolismo O hipertiroidismo Ele já é quando a glândula do tireoide está produzindo demais Ele produz em excesso os hormônios Então o metabolismo fica muito mais rápido E o terceiro hormônio da tireoide seria a calcitonina A calcitonina ajuda na regulação da quantidade de cálcio nos ossos Juntamente com o paratormônio Secretado pelas paratireoides Ela vai estar controlando os níveis de cálcio no sangue As paratireoides vão estar situadas junto com a tireoide Elas são uma porção da tireoide Que vai estar produzindo o paratormônio A tireoide em geral produz a calcitonina E as paratireoides o paratormônio O que vai acontecer? Quando existir uma diminuição de cálcio no sangue Essa diminuição de cálcio estimula as paratireoides As paratireoides produzirem paratormônio O que vai fazer com que o cálcio seja liberado dos ossos Que os ossos, além de usar o cálcio Para dar rigidez aos ossos e sustentação ao corpo Ele serve de reserva de cálcio também Então quando o sangue está com um nível baixo de cálcio As paratireoides produzem o paratormônio Que libera o cálcio dos ossos para o sangue Então aumenta a quantidade de cálcio no sangue Quando o sangue está com muito cálcio A tireoide vai produzir calcitonina Que vai estimular a deposição de cálcio nos ossos Então o cálcio vai voltar para os ossos Então aí tem a regulação do metabolismo do cálcio no sangue Tem a entrada e saída De acordo com a produção de calcitonina e paratormônio As supra-renais são essas glândulas que ficam em cima dos rins Elas têm duas partes A gente tem a medula, que é essa parte central E o córtex, que é a parte externa das glândulas supra-renais As supra-renais também são chamadas de adrenais A porção do córtex vai produzir corticosteroides Que controla o metabolismo de cálcio e de potássio Esses hormônios controlam a quantidade de cálcio e de potássio no sangue A parte medular, a medula das supra-renais Elas produzem adrenalina e noradrenalina Que ajudam a controlar o batimento cardíaco, a pressão arterial e a frequência respiratória Isso ajuda para preparar o corpo para estar em estado de atenção ou de fuga A gente tem o pâncreas, que é uma glândula mista A sua porção exócrina produz suco pancreático para ajudar na digestão E a porção endócrina vai produzir dois hormônios super importantes Que é a insulina e o glucagon A insulina, o trabalho dela é transportar a glicose do sangue para dentro das células E o glucagon libera a glicose que está no fígado para o sangue Elas vão fazer o trabalho de regulação de glicose no sangue Então quando a gente come, a gente vai, o nosso corpo absorve glicose E a glicose vai para o sangue Então quando tem um alto nível de glicose no sangue O nosso pâncreas vai produzir insulina Que a insulina vai levar essa glicose para as células Para poder as células produzirem energia E a quantidade de glicose, se tiver em excesso A insulina vai levar para o fígado Para poder o fígado estocar essa glicose em forma de glicogênio Depois que essa glicose é processada, o nível de glicose pode diminuir no sangue Então quando tem pouco glicose no sangue O pâncreas vai produzir glucagon Aí o glucagon vai pegar aquele glicogênio Que estava reservado lá no fígado E vai transformar ele de volta em glicose E liberar para o sangue para ser levado para as células Então aí a gente vai ter esses dois hormônios Fazendo essa regulação da quantidade de insulina Da quantidade de glicose no sangue Existe uma deficiência de produção de insulina Que é o diabetes A gente tem dois tipos de diabetes O diabetes juvenil, que é o tipo 1 E o tardio, que é o tipo 2 Então o diabetes tipo 1 Normalmente ele é congênito E a pessoa é insulino dependente Ou seja, precisa tomar doses de insulina diárias Para poder ter essa regulação da glicose A pessoa que tem diabetes tipo 2 Normalmente é uma diabetes por falta de exercício físico E por má alimentação Então ela precisa, ao invés de ela precisar tomar insulina Ela precisa regular suas atividades físicas E também controlar o nível de ingestão de glicose E por último a gente tem as gônadas As gônadas são as glândulas reprodutivas do nosso corpo Então os homens têm os testículos, as mulheres os ovários Elas também são glândulas mistas Na sua porção exócrina Elas produzem células reprodutivas Os espermatozoides e os óvulos E na sua porção endócrina Elas produzem os hormônios sexuais No caso dos homens a testosterona E no caso das mulheres O estrógeno e a progesterona Esses hormônios vão dar as características sexuais E também auxiliar na reprodução do homem e da mulher O estrógeno e a progesterona O estrógeno e a progesterona